Os cartórios de todo o país não poderão mais rejeitar os pedidos de casamento de casais homossexuais e deverão, a partir de agora, converter as já existentes uniões estáveis em casamentos. A decisão partiu da última resolução do Conselho Nacional de Justiça, que obriga todos os cartórios do Brasil a realizar os procedimentos de casamentos. O assessor de políticas públicas para a diversidade sexual, Paulo Tete, comentou a decisão do Conselho Nacional. Pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, num ato número 175, foi determinado que todos os cartórios nível país, em todo o país, eles têm que aceitar o casamento civil, que a gente fala de casamento igualitário. Então, esse casamento igualitário é válido para todo o país. Lembrando que a população homossexual pode levar o seu papel da união homoafetiva e chega no cartório, é transformado em casamento civil. Porém, a taxa ainda é um pouco alta. Alberto e Isaías estão juntos há 11 anos. Em 2011, eles realizaram a união estável. Eles foram o primeiro casal homossexual da cidade a exercer o direito concedido pela justiça. Alberto e Isaías contam como foi. Eu diria que, na época, foi uma época bem mais preconceituosa, bem mais difícil de ser realizado esse tipo de cerimônia. Porém, com lei ou sem lei, nós íamos fazer esse casamento, exatamente por questões burocráticas, familiares e pessoais. Por isso, a gente ia fazer, a gente resolveu fazer essa cerimônia. Mas a gente foi muito bem recebido pelo segundo cartório, muito bem recebido, muito bem acolhido. E não houve problema algum quando a gente disse que iríamos nos casar. E que a gente, ou seja, que nós queríamos casar. Então, foi muito bem acolhido e bem recebido pelo cartório. Para a gente, já era determinante que a gente ia fazer essa união estável, mas essa lei chegou na época para reforçar. Eu acho que, com essa união estável feita e se tornando pública, deu abertura para que outras pessoas também se encorajassem e efetivassem isso na sua vida. Porque, na maioria de nós, quando tem uma união estável que não era reconhecido, na perda do outro, a gente acabava perdendo tudo que tinha construído. Chegava a família do outro e, se tivesse bens no nome do outro, retirava de você e você ficava com o dia e com a noite. E, tendo esse documento em mãos, então você tem um documento do outro dizendo que existiu essa união estável e que o que era de um é do outro. Então, a partir daí, você é respaldado pela lei. Agora, eles pretendem converter a união estável em casamento. O casal falou também sobre a novidade vinda do CNJ. Uma obrigação do governo que tem com a sociedade. Porque, na realidade, os nossos governantes são eleitos por nós para que cumpra as necessidades da população. E, principalmente, da minoria das minorias. Então, nada mais justo que ter um reconhecimento adequado, correto, dando essa devolutiva para o movimento e dando essa devolutiva para a sociedade a respeito dessa lei que ela era necessária, de fundamental importância para a união estável de pessoas do mesmo sexo. Nós estamos caminhando, a gente está progredindo. É um avanço para a sociedade LGBT. Mas eu ainda vejo que eu tenho uma amiga que nós somos padrinho dela de casamento e parece que não foi essa taxa toda que pagou. Acho que foi 60 e poucos reais, se eu não me engano, que era para publicar no jornal, para ver se não era bígamo, essas coisas assim. Mas, agora, pelo que eu estou sabendo, que o Alberto ligou lá, é 300 e... 335 reais um casamento. 335 reais um casamento. Então, eu quero verificar se existe realmente para os heterossexuais esse mesmo valor, se é isto mesmo. Se for isto, eu tenho que estar de acordo. Agora, se não for, eu tenho que saber por que para os homossexuais tem essa taxa de 300 e pouco e para os héteros 60 e poucos reais. Então, eu quero verificar, eu quero me aprofundar de conhecimento nesse sentido para saber o que é que está acontecendo. A gente queria ter feito a transformação de que a gente tinha união estável para casamento, mas a gente ficou sabendo que não adiantava que existia um promotor que lutava contra isso dentro do município, que não adiantaria. Então, a gente resolveu esperar até sair essa nova lei para casamento. Então, agora sim a gente vai transformar em casamento. E eu quero me interar de todos os recursos existentes, se está de fato correto ou não, para que a gente também divulgue para as pessoas que agora sim pode fazer. E que qualquer pessoa que queira fazer isso, que vá e faça. Porque nós é que sentimos na pele esse preconceito, nós é que sentimos na pele a perda do nosso companheiro e a perda financeira também. Porque quando você perde o seu companheiro, você perde toda a sua parte financeira. Então, hoje a gente fica respaldado por lei, tendo direitos iguais. E isso é muito importante para nós. Márcia Bueno é oficial de cartório e explica como deve ser feito o procedimento dos casais interessados. O RG original dos dois, acertidão de nascimento, se forem divorciados, acertidão de casamento com aferpação do divórcio. Se for viúvo, é acertidão de casamento e acertidão de óbito do cônjuge falecido. Esses são os documentos. Tem que vir acompanhado de duas testemunhas que conheçam, que também tem que estar com o RG os dois. Ainda de acordo com o Márcio, os cartórios da cidade já estavam preparados para esta nova demanda. Desde maio de 2011, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que equalou a união estável heterossexual com a união homoafetiva com a união estável heterossexual, tanto reconhecendo como entidade familiar, desde essa época a gente estava sendo casamento homoafetivo, porque o juiz corregedor permanente, doutor Paulo Luiz Aparecido Treviso, sempre autorizou o casamento. Conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça, caso algum cartório se recuse a fazer o casamento civil, o cidadão deverá imediatamente procurar o juiz corregedor do Tribunal Regional de Justiça. Paulo Tete afirma que em nenhum momento os cartórios de Araraquara se recusaram a fazer os procedimentos de união estável e que estão de portas abertas para realizarem os casamentos. É mais uma vitória da população LGBT, que a gente já vem lutando há muito tempo. E dizer que os cartórios aqui do nosso município estão de parabéns, porque até quando foi lançada a lei, nós ligamos para os cartórios e eles disseram na maior tranquilidade que eles fariam o casamento civil. Então a gente tem que agradecer aos cartórios por também facilitar essa entrada do casamento igualitário.